Salve salve família, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Batalha da Serra galera E dessa vez eu tô fazendo aqui um reactzinho de leve galera Djonga Azada lançou álbum brabo, o mais brabo de todos pra mim Me amarro no Djonga, lançou álbum novo, nu Como de costume, todo dia 13 ele lança né, uma vez no ano E é isso, não deu sorte de ser sexta-feira 13, que ele tem o costume de lançar na sexta-feira 13 Mas dessa vez não deu mais, sussu né E vamos tá reagindo a todo o álbum dele galera Mas hoje vamos começar só com a primeira música Vou tá fazendo react de todos os sons Show família, então vamos lá, dessa vez primeira faixa né, Djonga Nós Dá o playzinho delay Já vi dizer que tá brabo Começar a ver agora, não postei antes porque trabalhando, poçada Mas vamos ver Outro dia eu me vi perdido Brabo Chorando por algo que outro alguém me causou A minha direção veio mal e disse A gente nasce sozinho e morre sozinho A gente nasce sozinho e morre sozinho Eu não quis acreditar Eu não quero acreditar Eu não vou acreditar Até aqui tudo foi por nós É nós É nós Uma poção de dedo pra nós Ó, medo pra nós Ó, arma pra nós Ó, testa com nós Tá apontada pra nós Ó, cá entre nós Ó, como é que desata esses nós Mais um virou preso Outro pelo que é pra nós Ó, gato Eu pensei demais em nós Ó, praia pra nós Ó, casa pra nós Ó, mas nós vai virar assunto Lá pros nós Ó, neguinho mudou de vida E esqueceu de nós Vamos morrer junto na merda E gritando é nós Ó, outro dia acordei Herói do inimigo Mais que a buceta das Kardashian Eu sou perseguido Falam de reinserção Mas agem igual polícia Nem me olham no olho Não vão olhar pro próprio umbigo Eu só crio um colher Poder provar do polém Não confiar em político Não mais ser refém Desse sequestro que vem De 1500 pra frem Quem hoje fala axé Nos obrigou a falar meio Demônio entende a língua Dos anjos, meu bem O pai da mentira Quem te cobra a verdade Ó, ok, eu, hein? Ó, nós nenéné Entra, véi Tá aí pras treta Tá no inferno E enfia a porrada no capeta Esquerda pra nós Ó, a direita pra nós Ó, a direita pra nós Não, bem feito pra nós Pelos preto eu tô em fé Pelos preto eu tô até O dia que a bala atravessar meu peito Desde que nós tá no pré Sobre a gente eles tem conceito Dois anos de sucesso Pra pensar em trocar de carro Nem eu mesmo vi O que eu faço como trabalho Tercebo o culpado O certo é carregar o peso Fula na frente da bala Pro playboy sair ileso Desde menorzinho Tem que andar com alibi Yeah Pra provar pros caras Que eu não sou alibaba Quase que eu me conformo E vivo no larib Tipo assim E daí deixa ser Deixa estar Mas não Defastei do pô Me afastei do cor Não quero ir pra um cor Chegou muita gente Te amo vida Mas porque tão injusta A solução pra autodefesa É vestir a carapuça Não é que não querem ver a gente com dinheiro Pra esses merda Essa porra É uma questão de vida Ver meu povo com dinheiro É mole Pô O que não quero é ver a gente de cabeça erguida Quem anda olhando pro chão tem visão limitada E nunca vai ter uma empresa LTDA Eu já não vejo meus sapatos Há muito tempo Meu pai ensinou só a olhar pra onde eu quero estar Os caras gozaram das drogas Que é o fim da vida Eu por aqui fazendo rap pra ser imortal Eu desisti de começar e acabar com tudo O resultado de ronga Sensação sensacional Hoje eu te faço tremer E trece grau na escala rista Igual quando cê vê gente tipo Suzana Rista Tempo passa tic tac Meu som bomba click back Bundas balançando no meu papo reto com pote Quanto mais sucesso menos divertido Eu não era assim Eu sou fruto do meio Meu coração parece um balde furado Acho que o vazio me pegou em cheio Bravo Bravo demais Sensacional rapaziada Muito brabo Túlio Cipó brabo Voz de honga Produção Nagali Coyote Beats Mixagem no estúdio Cio técnico de purar Tuluna Masterização por Ricardo Menudo Direção Túlio Cipó Acho que o Túlio faz todos os sons dele Muito brabo Sensacional Liricamente ele é demais Não só liricamente Cada verso dele é uma punch Tá ligado O cara faz uma música de só porrada Cara ele é muito demais Sensacional galera Sensacional Então é isso galera Se você curtiu deixa um like favorito Não vou estender muito Porque hoje eu vou gravar os oito Numa porrada só Pra não já lançar domingão Vou lançar um atrás do outro galera Então dá uma força Divulga o som Divulga o vídeo Pra dar uma moral galera Gratidão Todos que estão assistindo esse vídeo Valeu Abraço E até a próxima galera É a sear E até a próxima galera Obrigado.